Pra ficar bom pra todo mundo, eu preciso do seguinte. Eu preciso que vocês me mandem uma mensagem, tá? Aqui no... Aqui na nossa lateral, tá? Falando assim. O áudio tá... Rafa, o áudio tá bom. Rafa, o áudio não tá bom. Rafa, a imagem tá boa. Rafa, a imagem não tá boa. Por favor. Quanto mais vocês me ajudarem aqui nesse começo, no começo tem que ser sempre assim pra eu entender. Ó, tá vendo? O chat aqui já não tá aparecendo legal pra mim. Chat em grupo, indireto. Beleza. Vamos lá. Eu vou ter que abrir uma nova, mas eu acho que tá rolando aí pra vocês, né? Deixa eu ver aqui na minha outra página. Eu acho que tá tudo certo, né? Caso contrário, a gente vai descobrir também. Mas, vamos lá. Mais ou menos isso. Então, já vai me dando aquela força que é... Vai curtindo aí. O áudio e a imagem ótimos. Boa tarde, Vinícius. Áudio e imagem ok. Amanda também falou que tá tudo certo. Beleza. Bom, galera. Então, vamos lá. Como aconteceu na semana passada, exatamente às 15 horas, eu tô aqui de novo, né? Pra gente bater aquele papo. E hoje, o que vai acontecer vai ser o seguinte. A mesma coisa da semana passada, ok? Eu recebi uma notícia. A notícia enviada dessa semana foi pela Márcia, tá? A Márcia é minha aluna do Manual do Cão Ideal. Eu não sei agora qual turma dela, mas provavelmente ela vai entrar aqui. E ela vai falar aí sobre essa notícia. Provavelmente aconteceu alguma coisa com ela lá, em relação a isso. E eu vou abrir aqui, nós vamos conversar sobre essa notícia. O que eu fiz? Eu abri a notícia qual ela me mandou, né? Uma notícia que já rodou há alguns dias. Que é sobre... Deixa eu ver de que dia que é essa notícia. Essa notícia aqui que ela me mandou. Deixa eu achar a data dela aqui. Ela foi postada... Putz, não tem aqui. Ou pelo menos eu ainda não achei. Mas tudo bem. Foi postada há alguns dias aí. Talvez a hora que eu estiver lendo eu acho ela. Tá? Mas vamos lá. E aí, parece que aconteceu alguma coisa aí esses dias. Aconteceu algum evento esses dias relacionado a isso. Que também deu ruim. Que eu achei aqui uma matéria. Deixa eu abrir ela aqui. Eu achei aqui uma matéria a qual fala sobre isso. Sobre essa mesma... Essa mesma notícia aí. que eu vou postar ela aqui pra vocês. Agora. Vamos lá. Na Folha de São Paulo. No Agora da Folha, né? UOL. Agora da UOL. Folha de São Paulo, Agora UOL. Pera aí. Deixa eu postar ela aqui pra vocês. Pra vocês irem acompanhando aí. Deixa eu ver se eu consigo escrever por aqui. Deixa eu ver se foi. Se vai. Vê aí. Se chegou aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vê aí se chegou. Se todo mundo recebeu aí. A notícia a qual nós vamos comentar é sobre essa. E na sequência eu vou pegar uma outra notícia. Então, aconteceu aí... Amanda falou que tá ok. Beleza. Chegou aí, né, Amanda? Ok. Beleza. Então tá tudo certo. Pelo menos o que parece. E vamos lá, então, sobre a notícia. Deixa eu abrir aqui. Ainda tô meio... Aqui. Pronto. A notícia fala o seguinte. Justiça garante animal nos condomínios. Decisão da direito de morador ter bicho de estimação desde que siga as regras. Isso aqui, gente, esse negócio aqui de condomínio é uma coisa meio complexa. Tem uns condomínios... Ah, no meu condomínio pode? No meu condomínio não pode? No meu condomínio isso? No meu condomínio aquilo? Ah, o meu síndico? Ah, o meu vizinho? Ah, o meu negócio? Ah, o meu aquilo? Ah, aqui em casa não sei o quê? Então, eu resolvi... Né? Escolher essa notícia que foi enviada pra mim. E a gente vai conversar sobre ela. Então, abram a notícia aí nesse link que eu mandei aqui nos comentários, tá? É essa notícia aqui. E a gente vai falar sobre ela. A notícia, ela foi... Essa daqui que a gente vai ler agora, ela foi postada no dia 27, tá? Foi uma notícia que eu peguei agora. baseado na próxima notícia que a gente vai ler. Então, uma coisa linka na outra. Do dia 27 de maio, agora, às duas horas. Nossa, será que essa notícia foi publicar duas horas da manhã? Mas beleza. Então, nessa notícia, William Cardoso, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Aí a gente vai batendo um papo e vocês vão falando aqui comigo. A gente vai conversando. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Aparecendo. Dar uma baixada aqui, né? Pegar mais eu, etc. Então, vamos lá. Não é esse. Minimiza esse. Bom, abriu. Vamos lá. Decisão da terceira turma do Supremo Tribunal de Justiça neste mês garantiu que ninguém pode impedir genericamente o morador de ter o seu animalzinho de estimação em um condomínio. mesmo que a convenção vete a presença do bicho. Primeiro parágrafo aqui, fantástico, né? Uma coisa a qual a gente já sabia aí e tudo mais. Então, cara, o seu animal no seu condomínio ele tá garantido. Dentro da sua casa ele tá garantido. Aí, tem uma foto aqui, né? Se vocês estiverem acompanhando, que é o presidente da Arca Brasil, Marco, que defende a posse responsável de um animal. Ó, já começamos aqui a posse responsável. Vamos lá. Segundo parágrafo. A sentença, porém, não deu ao morador o direito de descumprir regras de convivência. Caso o animal ofereça riscos à saúde, à segurança, à higiene ou ao sossego, o dono será acionado. Abre aspas. Não posso proibir uma pessoa de ter uma TV dentro de casa, mas posso determinar que ela escute em volume dentro dos normais. Exemplifica o especialista em direito no condomínio, o Rodrigo Carpet. Não. É, Carpet. Carpet. Eu acho que é assim, né? Um casal de cães da raça America Starfacher Terrier, parente do Pitbull, tirou o sossego dos moradores de um condomínio na capital e, consequentemente, do síndico Carlos Alexandre de Oliveira. Com potencial para chegar aos 40 quilos, os cachorros deveriam usar fucinheira, o que incomodou os proprietários a ponto de eles se mudarem do prédio por conta própria. Não sem antes reclamar. Então, vamos lá. Aqui são duas coisas, né? Primeiro, eu acho fantástico isso aqui em relação, tipo assim, eu não posso proibir que você tenha um animal dentro da sua casa, a casa é sua, você mora na sua casa, eu não posso proibir, mas aí a gente tem que seguir algumas regrinhas. Primeiro, regras de saúde, regras de segurança e higiene e sossego. Quando a gente entra nessa regrinha aqui do sossego, é aí que às vezes, que muitas das vezes eu entro para ajudar a galera aí. Por quê? Às vezes, muitos dos problemas dentro de um condomínio, estão ligados à falta de comportamento adequado desses cães, que não passaram por uma educação ou assim vai, tá? E aí, ele conta um caso aqui de um casal de America Staffordshire com potencial para chegar aos 40 quilos e, gente, problema nenhum. Golden chega a 40 quilos, Bernays chega a 40 quilos, Ice Clary tem 30 quilos e mora dentro de um apartamento e assim, Labrador, não, Labrador chega a 40, não, acho que uns 30, 30 e pouco vai chegar, tá? E não tem problema nenhum. Agora, os cachorros deveriam usar funcinheira, o que incomodou os proprietários a ponto de eles se mudarem do prédio por conta própria, não sem antes reclamar. Então, vamos lá. Alguns cães, dependendo das cidades, dependendo dos locais, eles têm sim que andar de funcinheira, tá? Então, acho que isso aqui pode até ser uma matéria para a gente tratar, para a gente falar sobre isso, mas alguns cães precisam sim, em convívio social com outras pessoas, num ambiente de socialização, esse cachorro precisa estar de funcinheira. E se for o caso do Ameriq Staffordshire, eu acho que aí o pessoal, até o síndico, o tal do Carlos Alexandre de Oliveira, ele estava na sua razão. e, cara, quando você vai adquirir um cão, você tem que saber que isso pode acontecer. Em alguns parques, até, esses cães só podem entrar nos parques se eles estiverem de funcinheira, por mais mansos que sejam, tá? E aí, isso é um outro, acho que pode ser um outro assunto, uma outra matéria aqui, para a gente falar sobre isso, porque muito do que acontece em relação a esse tipo de caso, de funcinheira, e assim sucessivamente, ela está ligada a comportamentos inadequados e a coisas passadas que esses tipos de cães causaram. Então, principalmente, vamos falar do Pitbull, que é o que está aqui, o American Staffordshire, parente do Pitbull, esses cães têm um histórico muito ruim. Então, acho que, beleza, temos que seguir as regras. Então, se a regra do condomínio foi o quê? Em ambiente social, então, o cachorro tem que estar de fucinheira, e se isso faz parte, eu acho que aí temos que seguir e ok. Aí, vamos lá, terceiro parágrafo, abre aspas, é uma questão de bom senso e o condomínio pode delimitar a área de circulação. Diz, diz, para Marco, que é o presidente da Arca Brasil, entidade que promove a posse responsável e a política pública para animal, as situações de abandono em que é fundamental a intervenção do síndico para o bem-estar do bichinho. Então, vamos lá, aí a gente entra num ponto legal. Realmente, existe, sim, muitos casos de abandono de pessoas que não conseguem ou que não têm a capacidade de manter os seus cães educados a conviver nesse ambiente, a conviver nesse local, e aí a pessoa, é mais fácil ela abandonar ou ela doar ou ela passar para frente ou ela fazer qualquer coisa do tipo. Então, pensando nessa situação, sem dúvidas, o síndico ou, né, uma intervenção dentro do condomínio para que isso não aconteça, ela é muito, muito boa, ela tem, sim, que acontecer. E até porque não, né, se a gente pensar no caso, o próprio condomínio não ter alguém responsável ou, na verdade, alguém que entenda de comportamento e adestramento, né, então, um esquema, assim, dentro do condomínio, para atender esses cães que moram nesse condomínio, para dar o suporte a esses cães que moram nesse condomínio para um ambiente melhor, para uma socialização melhor, para gerar coisas melhores. Então, eu acho que isso pode ser até uma ideia, se alguém com síndico ou se conhecer algum síndico, de fazer uma parceria, talvez com um adestrador, talvez com uma empresa ou qualquer coisa do tipo assim, para manter melhor aí, sem dúvidas, a convivência desses cães dentro desses ambientes de apartamento ou de condomínio, tá? E aí, vamos lá. Ele fala aqui que existem situações absurdas com quem larga um animal sozinho durante o feriado prolongado por três, quatro dias. Já vimos casos em que o gato foi deixado no apartamento, entrou em uma fresta, e não parou de mear até ser resgatado. É, então, vamos lá. Gente, com gatos, até rola, até acontece e tudo mais, né, de ficar, né, as pessoas até deixam dois dias, três dias, mas, claro, isso não é o ideal, porque aí vai até afetar comportamentos inadequados dos gatos em relação à necessidade no lugar errado, a comer e tudo mais. Mas, para cachorro, isso não tem como, né, tipo, você deixar um cachorro dois, três dias num ambiente, puta, vira uma sujeira, vira uma bagunça, fica péssimo, né, então, isso não rola de jeito nenhum para cães. Então, acredito e está totalmente certo isso aqui, sem condições alguma de deixar um cachorro dois, três dias em um ambiente fechado, um ambiente de apartamento, aí, entre aspas, um ambiente em qual o cachorro não vai ter atividade física, não vai ter atividade cognitiva, em qual o cachorro não vai ter um gasto de energia, vai ser um problema aí que vai dar, além de dar problemas comportamentais, vai gerar problemas à vizinhança. Então, o cachorro vai entrar em excesso de latido, fora, o que ele vai fazer na sua casa, vai destruir a casa e assim vai. Então, isso não rola de jeito nenhum. Aí, galera, essa era uma matéria curtinha, então, como eu vi que era uma matéria curtinha, eu falei, bom, vou atrás de algo mais, mais denso aqui para passar para a galera, que é o seguinte, eu encontrei essa matéria aqui na Jus Brasil, que é da Justiça, acabei de postar aqui para vocês nos comentários, dêem uma olhada aí, abram ela para a gente seguir barco aqui nela, na Jus Brasil. E a gente vai ler essa matéria aqui publicada pelo Lauro, Lauro chama Correia, é uma matéria que faz três anos, acabei de achar aqui, ela faz, publicada há três anos, mas ela é um tanto quanto interessante e ela linka com a outra matéria. Foi essa matéria que a aluna me mandou, a Márcia, então nós vamos conversar sobre ela aí. Conseguiram abrir a matéria aí, gente? Só para vocês acompanharem a leitura dela? Falem comigo aqui nos comentários e tudo mais para eu saber se está rolando, se está tudo certo. eu preciso sempre desse feedback de vocês aí. Bom, então, vamos lá, nessa segunda matéria, o que vai rolar? A gente vai falar sobre ela aqui agora. Cachorros em apartamento, saiba tudo sobre os direitos e os deveres. Olha que legal, gente. Claro, você pode ter, mas você tem diversos deveres que devem ser seguidos. Vamos lá. Cachorros podem ou não viver no apartamento junto com os seus donos? Condomínios podem proibir cães em suas dependências? Existe um limite de tamanho permitido para cães dentro de apartamentos? Então, vai ser tudo que o Lauro vai abordar aqui nessa matéria. Aí, ele fala assim, este assunto é constantemente abordado por muitas pessoas e às vezes podemos ficar sem resposta ou sem saber o que fazer em determinadas situações. Então, leia esse texto até o fim para saber tudo sobre os seus direitos e deveres e também o que fazer quando a situação não se resolve através de uma conversa informal. Gente, isso daqui é uma coisa que eu falo para todos os meus alunos, clientes e o pessoal que me segue aí nas mídias sociais. Gente, sempre, sempre, sempre busquem um bate-papo, não deixem o negócio chegar às vias finais que vai ser uma briga, que vai ser, sei lá, advogado. Então, sempre tentem, a gente está tentando resolver aqui o problema, a gente contratou alguém para ajudar, a gente está com um adestrador, a gente está, então, vamos sempre tentar resolver o negócio sem brigar. Aí, vamos lá, seguindo aqui. Vivemos uma geração onde cada vez mais os pets são considerados parte da nossa família. Total realidade, verdade, cada vez mais, cachorros são trocados por filhos, né? Então, a gente, muitos casais demandam a não ter mais filhos e só pensam em ter cães. E, tudo bem, nada de errado com isso. E assim, a procura por uma residência ou permanência em um condomínio pode se tornar um pesadelo e muitas disputas intermináveis pelo direito do cão ficar na casa acabam tendo como campo de batalha os tribunais. Então, era o que a gente estava falando antes. Não deixa o negócio chegar nesse campo de batalha dos tribunais. De um lado, são os inquilinos ou moradores e do outro, os proprietários de imóveis, síndicos e administração de condomínios. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aí, ele manda aqui. Afinal, condomínios podem proibir animais? Aí, ele começa assim. Não. A verdade é que nenhum síndico ou proprietário pode proibir a permanência de cachorros em apartamento ou casa. Isso faz parte do seu direito de prioridade. Mesmo que as regras do condomínio proíbam, de alguma maneira, a presença de cães, elas não podem ir contra e não são maiores que a Constituição Federal ou o Código Maior do país. Ou, no caso, o Código Civil. Então, ele deixa aqui os dois links, caso vocês queiram clicar aqui, entrar e saber um pouco mais sobre a Constituição Federal e o Código Civil, manda barra. Tá? Então, o que ele tá falando aqui? Gente, aconteça o que acontecer, ninguém pode proibir você de ter seu cachorro dentro da sua casa. Tá? ninguém pode chegar e falar assim, ó, aqui você não pode ter cachorro. Por mais que, ah, não, a regra do meu condomínio, gente, tá aqui, Constituição Federal, Código Civil, se você chegar lá e falar, ó, tá aqui, eu tô lendo, tô mostrando, eu posso ter meu animal, tal, você acaba com isso na hora. Beleza? Aí, vamos lá. apenas um juiz pode, depois do doutor apresentar a sua defesa, ordenar a retirada do animal. Então, o negócio vai pra tribunal, o tribunal vai fazer todo aquele negócio, aí, o dono do cão vai apresentar a defesa e aí, só depois disso, o juiz pode ordenar a retirada desse animal. É um processo que vai demorar muito, é um processo que vai ser bem difícil, é um processo que vai ser bem desgastante. Essa decisão deve ser tomada apenas depois do processo conter provas inequívocas e o animal, de fato, apresentar algum perigo ou causar desassossego. O que seria o animal causar desassossego? Então, cães que latem em demasia, cães que latem, cachorros que latem excessivamente, aí, o que a gente vai falar sobre perigo? Cães que são agressivos ao condomínio e aí, o perigo também ele está ligado a coisas relacionadas à saúde e bem-estar nosso, convivência. Ou seja, locais sujos, locais nojentos, locais onde as pessoas não limpam. Então, isso pode sim afetar, pode entrar numa justiça aí e pode dar ruim. Então, gente, são coisas que a gente precisa ficar bem ligado, que é, nosso ambiente, ele tem que estar limpo, o nosso cachorro não pode ter, demonstrar, não pode ser agressivo, ele não pode dar problemas relacionados à agressão, tipo, morder outra pessoa, qualquer coisa do tipo, problemas de segurança, né? E aí, a gente vai falar sobre problemas de saúde que está ligado a essa sujeira aí, tanto do animal, né? Que aí, ele vai entrar como maus-tratos do animal e vai entrar como um problema de saúde para a gente, né? Em relação sanitária e tudo mais. Então, muito cuidado com isso aí. É até uma tecla que eu bato bastante aqui no meu prédio, porque é o seguinte, a gente tem um espaço aqui, não sei aí, na casa de vocês, mas a gente tem um espaço aqui no nosso condomínio que pode descer com o cachorro. E aí, tem os bonitões que descem lá com os seus cães e não pegam, não levam um saquinho, não levam aquilo, aquilo, outro. E, gente, teve um dia que eu recolhi 16 cocôs desses 7 horas da manhã, recolhi 16 cocôs. Você tem noção de 16 cocôs naquele ambiente? E aí, eu mandei um áudio no grupo do PredSchool, achando, pô, galera, que nojinha, não sei o quê. O cachorro pode pisar, levar para a nossa casa, esse cocô, ele pode trazer um inseto, né? Que aí, esse inseto vai picar seu cachorro, vai dar bele no seu cão. Então, pô, vamos, né, melhorar esse... Bom, depois da dura que eu dei, aí a galera meio que já sai recolhendo, não deixa ficar e assim vai. Mas tudo isso está ligado aí a um processo de bom convívio entre todos, principalmente os cães e principalmente as pessoas, né? Porque não adianta nada você fazer o seu lado e a pessoa do lado não fazer o seu... o papel dela. Todo mundo fazendo o seu papel, as coisas tendem a ficar cada vez melhor. Aí, vamos dar continuidade aqui. Se o animal está há cinco anos morando na propriedade e nunca houve nenhuma reclamação, não é possível mudar as regras do condomínio no meio do caminho. Esse é um direito adquirido. Então, você está lá, seu cachorro está lá cinco horas com você, nunca ninguém falou nada, aí do nada vão chegar e vão mudar, isso não rola. Esse foi um direito que você já adquiriu, beleza? E mesmo que seja votada uma alteração na convenção do condomínio, assim proibindo a permanência de animais, essa medida não poderá ser aplicada ao seu pet. Cara, por mais que eles decidam que não pode mais o seu cachorro ele é excluído dessa medida que foi votada, aplicada. Por quê? Porque cinco anos atrás o seu cachorro já vinha numa convivência e já estava tudo certo por lá. Então, beleza? Em contrapartida, é importante que o doutor seja responsável e garanta que a presença do cão não represente riscos à saúde, à segurança ou incômodo comprovando sossego aos vizinhos. Aqui o que a gente estava falando acima. Portanto, sim, pets podem morar em apartamento, seja de porte pequeno ou porte grande. Cara, se você quiser ter o São Bernardo dentro da sua casa, se você quiser ter o Malamute do Alasca dentro do seu apartamento, não tem ninguém que fala que você não pode. Se você quiser ter um fila brasileiro, cara, não tem ninguém que vai falar, cara, você não pode ter esse cachorro. Você pode sim. O que você tem que fazer é importante que você seja responsável e garanta, é o que estava falando no parágrafo acima, garanta que a presença do seu cão não represente riscos à saúde, segurança ou incômodo comprovado o sossego dos vizinhos. Então, o que você tem que fazer, cara, é só seguir as regrinhas básicas, basicamente, mas você pode ter um dinossauro dentro da sua casa, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que o maior problema de se ter um dinossauro dentro da sua casa é a quantidade de fezes que ele vai fazer, você não vai conseguir recolher com saquinhos, vai ter que pegar um saco de 100 litros. Mas aí, cara, isso vai de cada um e está tudo certo, não tem problema nenhum. Beleza? Então, vamos lá. Aí ele abre aqui direitos do tutor. A Constituição Federal assegura ao cidadão, ixi, agora vai ficar palavras até difíceis, ao cidadão, desculpa, a Constituição Federal assegura o cidadão ao direito de propriedade. Então, ou seja, condomínio pode manter animais em casa ou apartamento, contanto que a permanência deles não atrapalhe ou coloque em risco a vida de outros moradores. Beleza? Proibir visitantes de entrarem com seus cães é configurado constrangimento ilegal. Olha que louco, gente, se alguém, se algum amigo seu que vai na sua casa e quer levar o cachorro dele, ele pode levar e ele não pode ser proibido de entrar. Então, isso pode dar tribunal aí. Os visitantes devem seguir as mesmas regras dos pets que convivem no local. O que vai acontecer é seu amigo vai chegar na sua casa e vai trazer o cachorro dele, o cachorro dele tem que seguir a mesma regra que você segue com o seu. Cães dóceis e que não representam perigo aos terceiros não precisam usar focinheiras. A obrigação desnecessária da focinheira, ainda mais em pequeno porte. Ó, vamos lá. Desrespeitada a dignidade do animal e é configurado crueldade, crime e maus tratos. Gente, vamos lá, muito cuidado com isso aqui, com essa parte, porque pelo seguinte, dependendo do cachorro pequeno, ele pode ser muito mais agressivo do que um cão de grande porte. O que acaba acontecendo é que cães de pequeno porte, eles são mais fáceis de a gente colocar no colo e de sair de perto e de segurar e tudo mais, diferente de um cão de grande porte, tá? Mas eu acho que essa parte aqui da focinheira, ela é sim desnecessária quando se tem um trabalho, quando se faz um trabalho anterior para não ter nenhum tipo de problema, para que esse cachorro não cause nenhum problema e que esse cachorro não seja um animal agressivo, ok? Então, eu acho que até aí tudo certo, tudo beleza. Então, vamos lá. De acordo com o artigo 5 da Constituição Federal, o direito de ir e vir garante que o condomínio ou visitantes possam utilizar o elevador com o seu animal. Ah, essa aqui é o que bate na maior tecla de todas. Aqui no meu prédio, a gente não pode, quem tem cachorro, não pode descer com o animal no elevador social. Eu tenho dois elevadores, um elevador social e um elevador de serviço. A gente só pode descer com o elevador, descer e subir com o cachorro no elevador de serviço. Agora, vamos lá. e muito pouco eu uso o elevador, principalmente com a escada, porque a gente faz aquele trabalho que eu faço de subir e descer escada e tudo mais. Mas, galera, pela Constituição Federal aqui, o direito de ir e vir garante ao visitante a utilização do elevador com o animal. Então, cara, isso aqui, óbvio que tem a regra do condomínio e etc, e todo mundo precisa seguir. Mas, vamos supor, deu ruim o elevador de serviço quebrou. Eu só tenho o elevador social. Se eu subir com o meu cachorro no elevador social e eu tomar uma multa, eu tenho o artigo 5 da lei não sei o que, não sei o que lá, que está aqui, que depois vocês podem entrar, que vai tirar essa multa. Por quê? A Constituição Federal diz e garante que o condomínio ou visitante possam utilizar, podem utilizar o elevador com o seu animal. Cara, aí vamos lá, seguimos a regra do prédio, pô, o elevador de serviço está quebrado, cara, eu vou subir pelo social. Se você, pô, sei lá, tem um problema, não consegue subir de escada ou então, sei lá, mora no 25º andar, pô, não dá para subir de escada todas as vezes até o 25º andar. Então, você está chegando com sacola, você comprou ração, cara, sobe no elevador social que tem uma lei aqui que vai te garantir, tá bom? Você não vai tomar uma multa. Agora, pô, Rafa, subi no elevador, você falou para eu subir no elevador social, fui lá e subi, pô, mas e a regra do seu prédio? O elevador de serviço estava funcionando, você não usou? Pô, aí você infringiu a regra do prédio. Então, muito cuidado aí, galera. Beleza? Se um estiver quebrado, vai no outro, ok, sem problema nenhum. E tem uma lei aí que vai te segurar as broncas, tá? Ah, olha aqui embaixo, obrigar qualquer pessoa a utilizar escadas como animal é considerado constrangimento. aqui, mais uma outra coisa. E maus tratos? Vamos lá, pô, daqui a pouco vamos falar que eu estou maltratando a escada de subir e descendo escadas. Gente, que fique bem claro, a gente está fazendo, praticando exercício, ok? Beleza. Deve se lembrar das pessoas que não podem, por motivos físicos, utilizar as escadas. O tutor deve manter o cão em guia, então, aí eu concordo plenamente. O cachorro tem que ser mantido na guia, para que o mesmo não se aproxime de outras pessoas quando dentro do elevador. Concordo plenamente. Então, a regrinha básica que eu passo para todo mundo. Entrou no elevador, mantenha o cachorro sentado, se você quiser, melhor até, se você conseguir fazer o seu cachorro sentar no meio das suas pernas, melhor ainda, tá? Se você estiver usando o peitoral, segura o peitoral, se você estiver usando a guia, encurta a guia, porque tem gente que não gosta de cachorro, e essa pessoa, ela não pode não conviver, ela não pode, se você estiver dentro, mandar você sair. Ela tem que entrar, ela tem que se sentir segura. E, tipo assim, cara, eu não gosto de cachorro, e tudo bem, não tem problema nenhum. O que não pode é a pessoa entrar no elevador e o seu cachorro tumultual. Então, seu cachorro é sociável demais e lá ficar brincando, enchendo o saco da pessoa e tudo mais, isso não é legal, tá? Então, muito cuidado com isso. Mantenha o cachorro sentado, quanto mais tranquilo, equilibrado, melhor para ele, melhor para a pessoa que está no elevador. E se a pessoa der uma abertura, quiser passar a mão no seu cachorro, ok, você dá aquela liberada e segue o jogo, ok? Vamos lá, seguindo. Condomínio não pode obrigar a tutora a levar o animal no colo. Isso é óbvio, cara, imagina eu ter que subir com a escane no colo. Vamos lá, ontem, ontem eu fui jogar bola, né? Aí eu caí ontem e machuquei o ombro. Gente, tô com uma dor no ombro aqui, do capeta. Imagina eu, aí hoje eu fui buscar o negócio da piscina lá da escane que o meu primo fez. E aí, imagina eu ter que subir com a escane, descer com a escane no colo. Impossível, não tem jeito, tá? Isso impossibilitaria, no caso de cães de grande porte, aqui, o cara fala antes de eu falar, e no caso de tutores que não podem, por motivos físicos, carregar o cão, tipo eu, assim, machucado. Essa situação se aplica no tópico do constrangimento ilegal. Contando, bom, vamos lá, contanto que o animal não represente um risco de saúde, sossego e segurança dos demais, o animal poderá transitar nas áreas comuns do prédio. Impedir o acesso fere o tópico do direito de ir e vir. Então, ó, é óbvio que você vai ter que seguir as regrinhas do seu prédio, e se foi feita uma regra de, ó, tipo, cara, você pode passar com o seu cachorro pela área da garagem e não pela área de cima do prédio, pô, respeita, não precisa também você falar, ah, tá aqui o código, eu vou usar toda hora e tudo mais. Então, pô, passa pela garagem, que nem aqui no meu prédio, a gente não pode passar na área comum. Tem a área dos cães, que é a área de baixo, que é a parte pros cães, e a área comum, que não pode passar, tem que passar pela garagem. E aí, respeita, tá? Caso de ameaças, como envenenamento, ou proibições ilegais, como não dar acesso ao elevador, devem motivar boletins de ocorrência contra o autor por configurar constrangimento ilegal. Então, ó, isso aqui pode dar caso de cadeia, hein, gente? Pode dar polícia nesse negócio aqui, muito cuidado. Aí, essa parte toda aqui foi os direitos do tutor. Então, isso é tudo que você tem direito. Agora, o seu dever. Do tutor, do dono, seja lá o nome que você se titule. Beleza? O seu dever é o seguinte, o dever do dono, ele deve manter o cão próximo ao corpo utilizando uma guia curta, mas nas áreas comuns do prédio. É de responsabilidade do dono garantir a segurança de todos. Excelente. Cães de porte grande ou que apresentem comportamentos agressivos devem utilizar focinheira sempre que estiverem nas áreas comuns do prédio. Ó, eu sou contra esse negócio aqui. O meu cachorro é um cachorro de porte grande. Eu não vou botar focinheira na escada de jeito nenhum. Ela é um cão equilibrado, ela é um cão controlado, ela é um cão que nunca teve um histórico de agressão na vida. E os meus outros cães também não. Então, aqui, tá vendo, é complicado, né? Porque isso aqui tá escrito que é um dever. Então, cães de porte grande ou que apresentem comportamento, então, ou é de porte grande ou que apresentem comportamentos agressivos, tanto um quanto o outro tem que usar focinheira. Não, né, gente? Eu acho que isso aqui tem que ficar mais restrito a cães com comportamentos agressivos, sejam eles de porte pequeno, de porte médio ou de porte grande. Comportamentos agressivos, esses cães devem sim utilizar focinheira. Ao meu ver, beleza, mas tem uma lei aqui que fala que não, mas ok. Crianças pequenas não devem ser deixadas com cães sozinhos nas áreas comuns do prédio. Pô, depende aí, né? Acho que criança pequena tem que tomar muito cuidado com o nome crianças pequenas porque a gente precisa titular isso exatamente aí. O que é uma criança pequena, né? Eu acho que seria uma criança de idade inferior a X anos. Criança pequena pode ser uma criança de 15 anos pequenininha. Então, né, isso daí vai variar muito. Então, eu acho que seria uma idade, né? Até porque uma criança pequena tem que tomar cuidado com o elevador, até porque uma criança pequena pode cair a qualquer momento, pode cair na piscina do prédio. Então, crianças pequenas não podem ficar, crianças de uma idade inferior, não podem ser deixadas sozinhas em nenhum momento, tá? Aí, vamos lá. Respeitar o próximo é a chave para a boa convivência. Concordo plenamente. Portanto, se você conhece alguém que tem medo ou não gosta de cachorro, evite que o seu cão tenha contato com a pessoa. Por exemplo, esperando o próximo ao elevador. No geral, mantenha sempre o seu cão em guia curta enquanto ele estiver nas áreas comuns do prédio. E não dite que ele se aproxime de terceiros, a não ser que tenha autorização. Foi o que eu falei lá em cima que acontece comigo. Se a pessoa der uma intimidade, querer brincar com o seu cachorro, se libera. Caso contrário, mantenha o cachorro sentado do seu lado em curta guia e segue o baile. É responsabilidade do tutor limpar todos os dejetos que o seu cão diz seu cão nas áreas comuns. Dejetos que não apenas sujam as áreas comuns como também incomodam outros condôminos e são potencialmente perigosos em transmissão de doenças. Bingo! Foi o que aconteceu aqui. Artigo, lembre-se, eu podia ter copiado isso aqui, postado no nosso grupo do WhatsApp aqui do prédio que a galera ia ficar com mais medo ainda do negócio. Então, gente, o seu cão fez uma necessidade, cara, dá um jeito e recolhe esse cocô do seu cão, tá? Então, não deixe que isso fique, que se espalhe, né? Aquele negócio, né? Existe uma, deixa eu tomar um molho de água aqui, vou contar uma história pra vocês. Existe uma, eu não sei se é um, eu não sei direito, peraí, eu não sei se é uma história, se é um projeto, eu não sei o que que é, mas existe uma, eu já ouvi isso, que é um negócio que é o seguinte, as janelas do Brooklyn aconteceu nos Estados Unidos, no bairro do Brooklyn, né? Que é o seguinte, quando se tem uma janela quebrada, a tendência de uma pessoa passar e jogar uma pedra pra quebrar outras janelas é muito maior. Então, se não acredito foi um projeto, alguma coisa do tipo que era, restaurar essas janelas para que não houvessem mais janelas quebradas. É a mesma situação do cocô. Se você tá lá com o seu cachorro, aí você viu um cocô no chão, você fala, meu cachorro vai cagar, eu vou recolher também, já tem um ali. Então, é aquele negócio, faz o seu, pra próxima pessoa que vier, não se sentir confortável ou aquela nojeira e falar, eu não vou fazer. Beleza? Então, vamos lá. O tutor deve manter também as áreas privadas da sua casa limpa. Isso aqui é muito importante. Impedindo o mau cheiro e garantindo a saúde do animal. Não fazer isso pode ser considerado crime de maus tratos. Então, além de ser péssimo pro vizinho, né? Aquele cheiro horroroso pro vizinho, vai ser péssimo pra você que vai ser considerado maus tratos. Quantas residências não são aí, hoje em dia, né? Estouradas, cativeiros, não, residências nojentas que são denunciadas e aí o pessoal, a polícia vai lá e abre um crime de maus tratos lá que tá acontecendo real. Então, acontece muito isso. Latidos intermináveis e barulhos podem tornar a vida do seu vizinho um inferno. É de responsabilidade do tutor que a presença do cachorro não prejudique a vida dos demais e o bom funcionamento do local. Gente, isso aqui é básico, né? Muitas das brigas em condomínios ligadas a animais estão ligadas, estão relacionadas ao incômodo, né, do vizinho perante ao seu vizinho do lado, seu vizinho da frente, em relação a latidos intermináveis, a excesso de latidos desses cães. Então, gente, se isso acontece com você, corre, você precisa de alguém pra te ajudar a resolver esse problema, senão vai te dar um problema, tá bom? Para esse problema, um especialista, olha aqui, ele falando, não sou eu nem eu, para esse problema, um especialista em comportamento deve ser chamado e uma conversa com os prejudicados é o primeiro caminho, com o intuito de avisar sobre as medidas tomadas para que haja uma mudança. Então, gente, vamos lá. Cara, tá tendo problema aí? Sei lá, você chamou um treinador, você entrou no manual do Cão Ideal, você chega lá no seu vizinho e fala assim, ó, vizinho, cara, é o seguinte, acabei de entrar no manual do Cão Ideal do Rafael Leixo, ele vai me ajudar a resolver esses problemas de comportamento de latido, então eu peço que você tenha um pouquinho de calma, tá? Que eu vou resolver isso aí, mais dia, menos dia, vai estar tudo no esquema aí e o meu cachorro vai parar de encher seu saco. Beleza? Vai lá, bate um papo com o cara, não adianta você chegar, só quer brigar, só pra vocês terem uma noção, quando eu mudei pra aqui, pro meu prédio, a Scully veio muito pequenininha, a Scully tinha 65, 70 dias. E os primeiros dias de um filhote dentro do nosso apartamento, dentro da nossa casa, ele é complexo, por quê? O filhote tende a chorar, tende a causar e assim, e assim, sabe o que eu fiz? Eu era novo no condomínio, eu era bem novo aqui, não morava aqui e a gente estava morando aqui acho que menos de um mês, a gente casou em outubro, setembro, desculpa, a gente casou em setembro e a Scully chegou acho que em dezembro, então a gente estava morando aqui há alguns meses, eu era novo, recente no condomínio, o que eu fiz? Escrevi uma carta, próprio punho, e escrevi quatro cartas, três, porque nós somos, aqui são quatro, são quatro por andar, botei uma carta embaixo de cada vizinho, pedindo desculpa e falando que havia chego o meu cão e que ele podia causar alguns problemas de barulho. Cara, dois dos meus vizinhos, os dois que tem cachorro, super agradeceram, cara, fica tranquilo, eu tenho um cachorro também, a vizinha da minha frente, fica tranquila, eu tenho um cachorro também, só o outro que acho que, por ele ser médico e tal, ele não falou nada, mas também segue a vida. Então, quanto mais amistoso você for nesse problema, nesse momento, melhor vai ser pra você, tá? aí seguindo aqui, ainda sobre os barulhos e ruídos que incomodam. As unhas do cão entram nessa lista de repetições insuportáveis, o sossego deve ser respeitado, caso contrário, o tutor pode chegar a ser preso. Então, gente, olha o negócio aqui, eu posso falar que essa live aqui pode dar cadeia, né, contando essas coisas pra vocês. Cara, em relação à unha, se o seu cachorro não tem uma unha lixadinha, gasta, né, ele vai encher o saco do vizinho de baixo. Então, cara, como que você faz pra manter o seu cão com a unha lixada? Ou com a unha curta? Quanto mais você passeia, ó, olha como o passeio, o gasto de energia físico, ele é importante pra isso. Você dá um gasto de energia, você reduz comportamentos inadequados, quanto excesso de latidos, excesso de destruição, excesso de pulos e assim sucessivamente. Você dá gasto de energia, você mantém o seu cachorro mais equilibrado. Você dá gasto de energia, você troca mais hormônios bons com o seu cão, ocitocina, dopamina e assim sucessivamente. Você dá gasto de energia, você mantém a unha do seu cão lixada. Quanto mais ela fica lixada, menos barulho ela causa no andar de baixo. Aí, vamos seguir aqui. A busca de um meio termo na convivência. Conhecer os direitos e os deveres seus e dos seus cães é fundamental. Não só para essa situação, mas para a vida. A questão é que o ideal é sempre buscar um meio termo e uma convivência amigável com os vizinhos síndicos da administração do condomínio. Então, o que a gente vem falando aqui, batendo na tecla, é essa. Quanto mais você for amigo das pessoas e menos você causar, mais as pessoas vão te aceitar com o seu cão. esteja ciente, deixa eu ver quanto que tem aqui, esteja ciente dos possíveis problemas que o seu cão possa estar causando e se as reclamações têm ou não embasamento. Se sim, fingir que o problema não existe e permitir que o bem-estar do seu vizinho seja prejudicado não pode ser uma opção. Então, haja e deixe claro para os demais que você está trabalhando na melhora da situação. Então, gente, isso aqui o que ele está querendo dizer é o seguinte, tapar o sol com a peneira não vai resolver em nada. Quanto antes você entrar com a presença de um especialista para te ajudar, melhor vai ser o seu convívio com o seu cão, melhor vai ser o seu convívio com os seus vizinhos. Em casos de problemas comportamentais, chama um especialista em comportamento e peça auxílio de um médico veterinário. Esteja sempre disposto a oferecer um atestado comprovando a saúde do seu animal. Afinal, todas as melhorias são essenciais para todos. Você, seu animal, seu vizinho, os amigos e todos que convivem com você. Então, gente, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, não adia, não deixa passar, se você deixar isso passar as coisas podem piorar e muitas vezes problemas comportamentais eles podem sim estar ligados a problemas de saúde. Então, você vai lá, descarta um problema médico, descarta um problema com o seu médico veterinário, com o médico veterinário do seu cão e caso não seja algo ligado a clínico, você sim vai precisar de um especialista em comportamento para te ajudar. Foi mais ou menos o que eu falei nos meus stories ontem, contando o caso da Sibeli, quem não viu, acho que ainda vai dar para ver como eu postei à noite, então vai lá no meu Instagram e dá uma olhada lá, que é o caso que aconteceu com a Sibeli. Ela tinha um cachorro, o cachorro dela, ela adotou o cachorro, o cachorro veio com um problema comportamental de automutilação e ela veio falar comigo e eu falei para ela, pode ser um caso clínico, ela foi lá e descobriu que era realmente um caso clínico, tá? Com maiores informações, vai lá nos meus stories, tem isso lá para vocês, tá? No caso das reclamações partirem de pessoas intolerantes, que não desejam conversar e que simplesmente não querem a presença do cão, o auxílio de um advogado pode ser necessário. Então, se, meu, o seu vizinho, ele é irredutível, ele é um cara que não dá para trocar ideia, aí você chama um advogado, nem fala com ele e vai resolver lá no campo de batalha, né? Para caso que o síndico e ou a administração do condomínio não permitam a presença de algum animal sob tutela do morador, de um morador, existem algumas opções, desculpa, existem algumas ações que podem ser feitas. Leia a seguir. Ó, Então, caso você more em um condomínio, em um local, o qual não permita, então, existem algumas opções e é bem legal isso aqui agora. O que fazer, aí ele vai falar aqui, o que fazer em caso de proibição de cachorros e problemas com a administração do prédio? Ele sempre tenta não usar, não usar um advogado, não levar o negócio para uma briga, não levar o negócio para uma coisa inconveniente. Uma conversa informal, para que os vizinhos e síndicos estejam cientes que o tutor tem direito garantido pela Constituição. Então, primeiro, você vai fazer uma conversa informal. Ó, cara, tem uma Constituição aqui, o artigo 5 do 22º do artigo 170,2 que me... Tá? Entenderam aí, né? Se a conversa informal não for suficiente, o condomínio deve registrar a queixa por constrangimento ilegal. O condomínio deve registrar essa queixa. Então, você pode ir lá e fazer uma queixa na delegacia, de polícia civil mais próxima. Então, cara, esse assunto aqui é um caso de polícia real. Real, real, real. Entrar com uma ação judicial da natureza... da natureza cautelar com o intuito de eliminar a permanência do animal sob sua guarda e desqualificar a decisão do síndico ou deliberado em assembleia condominal. O mesmo caso deve ser feito com a proibição de animais dos visitantes. Então, cara, você tá sempre coberto aí por uma ação judicial ou, na verdade, pela Constituição Federal do direito aí que você pode ter um cachorro e, se alguma pessoa quiser levar um cachorro na sua casa, um amigo seu, ela também pode. Em proibição de trânsito em elevador deve-se entrar com uma ação criminal por maus tratos. Então, ó, isso aqui pode dar uma briga muito feia, né? O mesmo deve ser feito com o uso obrigatório da fucinheira quando desnecessário em animais de pequeno porte e que não apresentam riscos para os demais. Então, cara, eu acho que o rapaz lá do Pitbull, do Pitbull não, dos casais de América Straffle Shire, se ele vem e aí ele vai lá no síndico, ele prova que os cães deles estão saudáveis, ele prova que os cães deles são educados. Como? Demonstração de adestramento, demonstração de comandos, demonstração de crianças junto com aquele animal, ele vai lá e prova. E o pessoal ainda pega no pé dele em relação ao uso obrigatório da fucinheira, ele tem o artigo 32 da lei número 9.605 barra 98 do artigo 3 do decreto blá, 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 que ele pode entrar com uma ação de maus tratos que ele vai estar maltratando. Meu, esse negócio aqui é um, é uma coisa muito, que dá muita briga, tá? Então, muito cuidado aí. Aí, vamos lá. A obrigação de levar animais no colo, sejam eles visitantes ou moradores nas áreas comuns do condomínio, valida uma ação de indenização por danos morais por constrangimento ilegal. Então, gente, você que tem cachorro, você tá sempre certo, entre aspas. Você só não tá certo se rolar problemas aí de saúde, rolar problemas aí ligados à higiene e rolar problemas ligados à agressividade. Do contrário, cara, você só perde se você for vacilar demais. Mas vacilar demais mesmo, demais, demais, demais. Então, gente, que fique aí, eu acho que essa notícia e essa, e a Márcia acabou que não entrou aqui. Mas eu acho que foi muito legal falar sobre isso, até porque talvez muita gente nem sabia disso aqui e nem sabia dos seus direitos e dos seus deveres. Então, é muito bom saber disso, é muito legal saber disso, porque a gente sabe exatamente como trabalhar com o nosso cão, o que fazer, o que deixar de fazer. Tá? Então, gente, eu fico muito feliz aqui em mais uma notícia do cão. Vamos lá, me ajudem a decidir aqui como que a gente vai deixar o nome dessa notícia do cão. notícia do cão, caso de polícia, façam os comentários aqui, coloquem no comentário, caso vocês tenham alguma coisa a falar. Rafa, já tive um caso assim, ou aqui no meu prédio é assim, ou, sei lá, na casa de um cachorro, de um amigo, uma vez não deixaram eu entrar. Comenta aqui, vamos bater o papinho aqui, a gente ainda tem 10 minutos aqui, que geralmente é o que eu faço uma hora, e me ajudem a decidir o nome aqui do notícia do cão. Essa foi uma notícia que é um caso de polícia, hein, gente? O que vocês acham aí? Vamos aqui bater um papão aqui e ver como é que vai ser o negócio. Bom, galera, ninguém tem nada a falar, então eu vou me despedindo aqui de vocês, achei que vocês iam falar alguma coisa a mais aí, iriam agregar na nossa discussão, no nosso caso. E, para a próxima quinta-feira, eu preciso que vocês me enviem uma notícia que vocês acham interessante, que vocês queiram que eu comente, que eu fale sobre ela, para a gente falar sobre ela, para a gente discutir mais um pouco aí sobre ela. Tá bom? Além disso, para quem ainda não me segue nas outras mídias sociais, é só me adicionar aí, Instagram, Facebook ou YouTube, é só você me procurar lá, rafaleixo.doglion, você vai me encontrar lá. e para quem tem sistema Apple, já está disponível também no podcast, podcast de passeio guiado com o Rafa Leixo, da Dog Live, então, é um outro conteúdo gratuito que eu estou disponibilizando para todos vocês aí, sobre adestramento e comportamento, na verdade, é um conteúdo que eu quero que vocês escutem durante os passeios com os cães de vocês. Beleza? Vamos lá, vou fazer mais um 5 aqui, para a gente bater uma hora. Bom, galera, então é isso, eu vou... Ah, peraí, o Vinicius mandou aqui. Nunca soube sobre esse assunto, muito bom saber disso agora. Boa, Vini, é bem legal, cara, quanto mais, tem tanta coisa que a gente não sabe, e que, né, é muito bom saber, e, tipo, assim, são coisas que, às vezes, o simples fato de você saber disso, às vezes você pode passar uma dica para um amigo seu que está sofrendo um problema, você vira para ele e fala assim, cara, o Rafa falou disso aqui, esse dia tal, dá uma olhada nessa live, ou então, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então, Vinicius, pô, legal aí você comentar aqui comigo, falar o que está acontecendo, o que está rolando aí. A Lu, a Lu mandou um joinha, então, Lu, a Lu, a Luciana também é minha aluna, a Luciana é minha aluna da turma 6, né, Lu? Então, Lu, pessoal aí que quer ter um border dentro de casa, aí, mais uma coisa para você falar para eles, ó, gente, leiam isso aqui, assistam essa live aqui do Rafa, para você que quer ter um border dentro de casa, você também pode, óbvio, você tem que seguir aí as coisas que vêm, essa relação. O cachorro não pode ser agressivo, o cachorro não pode, tem que ter, em relação à saúde, né, em relação ao bem-estar, em relação à agressividade, saúde, bem-estar, e incômodo, tá, então, são essas quatro coisinhas básicas aí que o cachorro não pode causar no convívio morando dentro de um condomínio, beleza? Quem mais, gente? Quem mais está aí? Solange ficou até o final, resistiu, Amanda está aqui ainda, Amanda está, mandou um joinha. Bom, gente, eu acho que é isso, então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê, então, na próxima quinta-feira, não deixem de enviar notícias, tá? E aqui, eu acho que a nossa aula vai chamar notícia, essa daqui, eu vou colocar, vou colocar notícia do cão, notícia do cão, me ajudem aí, notícia do cão, caso de polícia, bom, eu vou decidir aqui, e aí eu coloco. Beleza, galera? Eu fico por aqui, muito obrigado por vocês me acompanharem, por vocês me seguirem aqui, por vocês assistirem a nossa live, e a gente se vê na próxima quinta-feira, às 15 horas. Valeu? Um grande beijo a todos, e até a próxima live. Tchau.